Burns and Bag, Honorary League, Chinese Burns, Team Dead Match, 20 kills em 2022. Você sabe de que consegues? Hum? Você sabe de que consegues? Não, não sei. Muita acha que é uma da grande vida? Põe. Que joia. Apoio de uma fotografia na vida conseguida. Estive a virar um bobo lá dentro, eu abuso bem nos comentários. Estou dizendo, eu gosto de fazer mil kills só que chates. Eu vi! Mas hoje só fiz 50, estou jogando muito rápido. Estou estando... Eu vi isso. Eu vi isso. Viste? Isto é que é esse? É só com mãos? Olha? Não. Não. Ah, qual que é? Estão esquecendo ou não? É. Não estão espalhados. Tem os alens em cima aqui? Não. Dime! Soyme Thrower. Ai, é a cara mais... o outro. Eu acho que é só isso que existe. Este contra cada live. Um contra um? Acho que sim. Não. Não. Tem muitos calamares. Calamares e power. É que tiver menos. Só que eu estou todozinho, com certeza. Este é o hábito. Ai, já está há um minuto e ainda tenho... Hora para todos os kills. Mas tenho a mim próprio agora. Isso é difícil. É difícil, sim. É difícil, sim. Não, não. Assim é certeza. Não tem arma. Não tem arma, mas queres vestir. Mas estou muito perfeito. Se calhar outro que eu estou a sujar a rede. Ou não? Ou não? Se vais para a água, já está para a rueda. Não é? Não. E para a água? As pessoas têm interesse de ver? Uma vez. Uma vez. Minha teve uns... Um balde. Tendo de aperfeiço. Te p Cober. Um balde briefly. As tenei. Me teminflammamento. Tchau. Uma vez. Escova no tempo.